Agora a gente vai combinar aqui um pouquinho mais os nossos recursos que a gente aprendeu, desde ver if, nosso ver else ali, ou seja, a gente tem muitas opções bem interessantes aqui. Agora, só para exemplificar aqui, quando eu adicionar esse produto aqui no carrinho, se eu for clicando aqui de novo, vai adicionar no mesmo produto várias vezes no carrinho. Então eu vou adicionar uma lógica aqui, onde eu vou verificar se esse produto já está no carrinho, e eu vou mudar o texto aqui e falar, por exemplo, remover produto do carrinho, que faz mais sentido, para não ficar adicionando o mesmo produto no carrinho várias vezes. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar primeiramente aqui um novo método, que vai verificar se um produto está no carrinho ou não, eu chamo ele de inCart, por exemplo. Eu vou receber aqui como parâmetro o próprio produto, para verificar se está no carrinho ou não. E como que eu posso usar isso? Então eu posso pegar aqui o nosso cart, que tem todos os itens que estão no carrinho. O JavaScript, como a gente tem trabalhado aqui com o array, ele tem um método chamado indexOf. E aqui, como a gente está adicionando o próprio produto no carrinho, basta simplesmente passar aqui o produto, e o indexOf a gente vai devolver exatamente qual índice esse item aqui está. Por exemplo, se eu passei o primeiro produto aqui para o nosso inCart, esse produto estiver no carrinho, eu ia falar que o indexOf é zero. Se tiver, por exemplo, 2, o segundo produto, eu ia falar que o indexOf é 1. Se não tiver, ele vai retornar menos 1. Então aqui, eu vou retornar aqui para retornar true ou falso, que a ideia desse método aqui é retornar em cart. Esse produto estiver no carrinho, retorna true, se não tiver, retorna falso. Então aqui eu faço return, e aqui eu retorno para ele ficar diferente de menos 1. Então se esse produto aqui for diferente de menos 1, significa que não está no carrinho ainda. Se ele estiver no carrinho, vai retornar true, porque vai retornar 1 ou 2, assim por diante, 0, o índice que ele tiver. Ok. Então o nosso inCart está ok. Eu venho aqui no nosso... Opção de adicionar o produto no carrinho. Deixa eu só quebrar aqui para ficar mais legível. Aqui eu posso... Fazer um veif aqui. Então eu faço um veif. Nesse veif aqui, eu posso chamar o nosso inCart. Passa aqui o nosso produto. E o inCart, depois sua vez, ele vai devolver true caso esse produto estiver no carrinho, e falso caso não estiver. No caso aqui, eu posso negar. Ou seja, se não estiver no carrinho, mostra a opção de addCart. Caso o contrário que eu possa ir no else, então o veif, a gente tem um veif, veelse, if. Aqui eu posso fazer um veelse, if, dessa forma aqui. Eu posso fazer um veelse. Então o nosso veelse aqui, eu vou duplicar isso daqui. Então se não entrar nesse if daqui, vai entrar aqui no nosso veelse. Contexto, removeCart. Por enquanto eu vou tirar essa opção aqui do VClick. Legal. Então nós temos aqui... Se esse produto aqui estiver no carrinho, ou seja, se ele não estiver no carrinho, vai ter o nosso addCart. Caso o contrário, vai ter o nosso removeCart. Vamos ver se a nossa loja funcionou. É assim que eu vou utilizar. Adicionei no carrinho, removeCart. RemoveCart. Funcionando muito bem. Aqui eu vou fazer até o contrário, para não ter que utilizar a canegação nenhuma, ficar mais intuitivo. Então se o produto estiver no carrinho, vai ter a opção de removerCart. RemoveCart. Se ele não estiver, vai ter o nosso addCart. Que por sua vez vai ter aqui o nosso evento de... adicionar o produto no carrinho. E agora eu vou criar também o nosso de remover o produto do carrinho. Então quando eu clicar nele, aqui também tem o shortcode do view. Ao invés de utilizar aqui a diretiva V1, dessa forma, que eu posso utilizar um arroba. Tem o mesmo efeito. Então aqui eu vou deixar com essa diretiva V1, e aqui eu vou deixar com shortcode, dessa forma aqui. E aqui eu vou chamar o método... RemoveCart. Passar no produto que é para remover do carrinho. E aqui então eu vou implementar um novo método que vai remover o produto do carrinho. Como a gente pode remover esse produto do carrinho aqui? Tem várias formas que a gente pode implementar isso. Eu poderia, por exemplo, criar uma nova lista de carrinho. Ou seja, pegar os itens que tem aqui no nosso carrinho, e remover o item específico. Enfim, tem muitas maneiras de a gente fazer isso. Eu posso pegar o índice dele aqui, remover o índice específico. Mas eu vou fazer aqui de uma forma bem tranquila. Vou fazer aqui um diz. Vou pegar aqui o nosso carrinho. E eu vou utilizar o filter. É uma das opções. Então aqui no filter, veja que eu posso passar aqui uma função de callback. Chamada aqui, por exemplo, aqui eu pego o próprio item. Ou seja, ele vai filtrar, vai percorrer todo o nosso carrente, tipo o mapping. Então se o nosso carrente tiver dois produtos, você vai filtrar ele. Vai passar por todos os itens aqui. E aqui eu posso retornar apenas os que eu quero. Então eu estou filtrando, retornando apenas aquilo que eu quero. Então aqui eu recebo um value e um index. Esse index eu nem preciso dele, mas eu posso passar aqui. Esse value que é cada item do carrinho, que no caso a gente trabalha com o item do carrinho, a gente tem o próprio produto. Eu não vou chamar de produto para não bater aqui com essa variável, para não confundir com a outra, deixar com prod. E aqui eu retorno. Se eu utilizar o Function, então aqui eu vou retornar, por exemplo, apenas os produtos que não sejam esse daqui. Então eu retorno aqui, apenas os produtos que sejam diferentes do produto que recebi como referência ali, como parâmetro. Feito. isso aqui está implementado, que como eu utilizei o Function, posso até fazer assim. É uma única linha. Não tem problema. Mas eu vou deixar assim para ficar mais legível por enquanto. E aqui ele retorna apenas os itens do carrinho, que não seja esse daqui. Ele já filtra, retornando todos os produtos do carrinho, exceto esse daqui. Agora basta simplesmente, posso criar aqui uma constante. chamada cart. E eu vou poder simplesmente fazer cart. Recebe. Cart, que é o nosso carrinho atualizado, para atualizar nossos carrinhos com apenas os produtos que não sejam esse daqui. Aqui para ficar mais simples, eu nem preciso criar essa constante aqui. Eu já mando receber aqui direto. E se eu quiser deixar aqui também mais simples, eu nem preciso aqui fazer a abertura de chaves. Posso fazer direto aqui. Dessa forma aqui, a gente já está filtrando todos os produtos que não estão no carrinho. E já estou usando aqui o nosso propriedade de cart com apenas esse produto. Ou seja, removendo esse produto do carrinho. Ok. Vamos atualizar aqui para ver. Adicionei no carrinho. Removir. Adicionei. Removir. Adicionei. Removir. Adicionei. Removir. E vejo que está funcionando muito bem. E aí 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 E aí